E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Sifu. Galera, eu sou idiota, eu achei que desse pra rejogar a primeira missão e eu meio que acabei reiniciando o jogo. Então vambora, vamos pro clube, que é a segunda parte do jogo. Eu não perdi nenhuma vida, mano. Dessa vez eu fiz direitinho. Só que eu não queria ter feito isso não. Eu queria ter ido direto pra ver até onde eu vivia, tá ligado? Quantas vidas eu ia perder antes de acabar o jogo. Vamos lá, vamos fazer essa missão aqui do clube, que é a segunda. Tomara que ela não seja terrivelmente difícil, né? Eu ainda tô com 20 anos aqui. Eu não perdi vida, não. Beleza, se eu não tiver na lista eu não vou entrar, disse o cara ali. Toma. Beleza, vamos entrar. Olha, eu quero saber onde tá o Sean. E se eu fui ignorante com ele? Não, tá. Sean. Onde eu posso encontrar ele? Guys, nós temos um problema aqui. É sério, mano. Dividi os caras. É muito bom dividir os caras. Onde está o Sean? Ele... Ele está com os lutadores para... Para o cair. Hum... Hum... Beleza. Vamos lá. Pra cá, não é? É, pra cá. Eu devo ter uns cartões. Eu vou 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 ter uns cartões. Vem, maluco. Tô indo aí, vem aqui. Ah, errei o... Toma! Ah, Xunli. Toma! Ah! Como é que eu subo aqui? Não tem como subir. Droga. Reserva de estrutura, aumenta a estrutura máxima. Isso é bom pra defender, não é? Reserva de foco é bom. Proficiência de arma. Acho que eu vou pegar isso aqui. Eu tô gostando muito de usar cajada, essas coisas, então... Então parece que faz sentido pegar proficiência de arma. O que o diabo é esse messo? Pegue ele! Deu uma travadinha. Ah, derrubei. Toma! Vou ter que ficar nesse cara aqui até ele cair, mano. Toma! Toma! Aê! Caramba, mano! Quanta porrada! Você... Você é louco, mano! Não Vai, vai! Toma! Oh, porra! Opa Olha o cara que eu tenho que matar ali É esse cara, mano Beleza, esse cara tá numa arena Como que a gente chega nele? Esse cara não vai me atacar, não? Você pensou que isso era um pijama-pode? Vamos lá, conta-nos o que você pode fazer, cara Ok Ei, você ouviu meu amigo? Dai, você ouviu meu amigo? Beleza, vambora Cara, esses gordões aqui vai ser difícil Eu vou ter que meio que pegar um por um aqui Não, ah, caralho Não, caralho Mano, é muito difícil lutar com dois gordões ao mesmo tempo Vamos pegar essa habilidade aqui, vamos lá Essa é a minha primeira morte depois que eu reiniciei Ah, cara, olha isso Não, eu desviei, jogo Caralho Caralho, vambora Eu meio que tô fodido aqui, mano Esses gordões acabaram comigo ali, velho A posse é encerrada, eu não vim apostar não, minha filha Eu vim lutar, minha filha Vem aqui Ah, me derrubou A mulher me derrubou no chão, velho Toma Caralho, mano O que que tá acontecendo aqui? A mulher me deu uma surra, cara Que isso, cara? O que que tem aqui dentro? Ah, tem um taco aqui, velho Porra Se eu tivesse pego isso aqui, eu teria me dado bem Caralho, a mulher me deu uma surra A mulher acabou comigo ali Eu vou descer aqui, eu vou tretar Nossa, olha esse gordão Não, cara, não Toma Meu irmão Meu irmão O cenário mudou O cenário até mudou De tanta porradaria que rolou ali no canto Aí deu uma travadinha O que que tem pra cá? Vambora As vezes não dá pra falar nada, mano Se tu fala, tu morre Eita, porra O cara vai brigar comigo Sai Eu preciso encher minha barrinha Eu não consigo me defender Caralho O cara me arregaçou Hum, foco Isso é bom, mas eu não Interceptar um golpe inimigo é bom É importante Vambora Nossa, mano Será que eu vou chegar no chefe vivo? Cara, não tô entendendo Por que que eu não tô conseguindo desviar Olha isso, cara Eu não tô conseguindo desviar do cara Ele Nossa 31 anos Fudeu, mano Olha a barba Fudeu, mano 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 Eu não queria ter vindo aqui agora não Eu não queria ter vindo aqui agora não Eu queria ter ido pro outro lado Eu queria ter vindo aqui Eu queria ter vindo aqui Eu não sei se eu pego isso aqui Acho que eu vou pegar isso aqui mano Recuperação de foco Quando você bloqueia Vambora a gente tem uma arma né A gente tem uma arma Nossa tá tudo escuro Nossa eu jurei Galera eu pensei que o jogo tivesse bugado mano Testado como minha filha? Nossa cara o que que aconteceu? Eu não consigo bater Não cara Não conseguia me defender não conseguia esquivar não conseguia fazer nada no canto ali Be careful Caramba Caramba que porra Ih ela vai lutar comigo Nossa senhora Cadê o pedaço de pau? Não vou lutar com essa mulher sem pedaço de pau não Toma Sai fora mano Será que se eu não tivesse dito pra ela lutar comigo ela não ia lutar comigo? Ela ia só me deixar passar? Hum Saberemos disso Ué Ó lugar grande aqui ó Eu acho que essa mulher me deixa passar mano Tipo ela não ia lutar comigo não Um dia saberemos isso Nossa esse visual é muito maneiro Tipo ela não ia lutar com sua arma Ok Toma Rapaz Caramba Acho que a partir de agora vai ficar bem mais difícil Vambora O que que o cenário mudou mano? O que que deu no cenário que ele ficou Tipo um cenário chinês antigo assim Medieval Quão Mininander Olha Min abroad Mininander Min another Mininander 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 Minifer Min GE Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.